história de vida, enfim, se eu for falar aqui eu vou gastar tempo, vamos assistir aqui uma apresentação muito legal dela, que faz o cover da Lady Gaga no Brasil, Kila Gaga ao vivo! Kila Gaga, Kila Gaga, prepare o seu conselho, tem momentos de muitas, a música vai lutar no seu sangue e a adrenalina vai subir, vai, 5, 4, 3, 2, 1, diretamente da borda do cordeiro, Kila Gaga, Kila Gaga! Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga! Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga! Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga! Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga! Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga, Kila Gaga! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém